Fala galerinha aqui do canal do Rick e Tatu, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, estamos aqui para mais um vídeo, um review muito interessante por sinal Mas antes de começar o vídeo, logicamente se não é um inscrito aqui ó Se inscreva aqui no canal, dá o like aí pro Rick pra rankear esses vídeos cada vez mais Pra tirar um pouco desse algoritmo do YouTube e fazer com que vocês também recebam nossas notificações Tem que clicar no sininho, tá bom? Então roda a vinhetinha e já vamos ao vídeo Galera, como vocês sabem, estão acostumados aqui com o canal do Rick Vocês sabem que eu sempre trago novidades, que eu trago máquinas, equipamentos, agulhas, tintas E tudo que tiver ao meu alcance aqui pra trazer review pra vocês Hoje eu trouxe uma maquininha bem diferente, viu? E interessante por sinal, que é uma máquina rotativa ar É ar dos pulmões O que esse cara tá falando, né? Galera, é o seguinte, eu tenho um amigo, ele é agente penitenciário, né? E como vocês já viram aí no título do vídeo, logicamente Ele me conseguiu umas máquinas que ele aprendeu lá dos caras presos Então toda semana ele falou que aprendia, só que ele jogava fora as máquinas, né? Tem um descarte lá, tal, que tem que ter E eu falei pra ele, cara, quando você conseguir me trazer essas máquinas, me traz Que eu quero ver como é que funciona esse esquema Aí ele me trouxe Me trouxe umas duas, três máquinas e uns potinhos de tinta, né? Então, a coisa é a seguinte, galera Eles escondem, assim, nessas máquinas nem chegaram a ser usadas, né? E aí, antes de ser usada, esse meu amigo com espelhinho dentro de um tijolo lá Encontrou a máquina Aí ele trouxe pra mim Então eu vim trazer essa, vou falar assim, esse review, né? Porque eu não vou usar essas máquinas, né? Mas só apresentar pra vocês como elas são feitas Ele me disse que não existe mais maquininha de motorzinho como tinha antigamente Porque não há energia elétrica E eles tinham que fazer um baita de um esquema pra baixar a voltagem da corrente elétrica lá Pra poder alimentar os motorzinhos E como não tem mais energia elétrica nas celas, eles fizeram dessa forma Foi a forma mais prática e fácil que eles encontraram de se tatuarem dentro das cadeias Então, dá uma olhada, eu vou mostrar agora pra vocês Olha aí, galera, que interessante a engenhoca dos caras, ó Tem dois modelinhos aqui, ó Essa daqui, ó Eles pegam, tá vendo? Um potinho de alguma coisa, um vidrinho, ó Cortam, né? Fazem essa... Esse sisteminha ar aqui, ó Olha só, eles derretem peça por peça Costura com... Sei lá, com o que, olha Ah, é dobrado, ó Eles vão dobrando, fazendo Esse catavento aqui Será que é assim que pode ser chamado? Isso aqui é a haste de prestobarba Derretem, né? Grudam aqui Prendem com uma caneta Onde tá, tá vendo lá? Eu tenho um furinho Eles tiram a bolinha lá da ponta, né? Aí aqui, nesse furo aqui, ó Eles colocam Um... Ou aqui, né? Eles colocam uma mangueirinha Só que... Quando esse meu amigo pegou Já tava sem Já tava desmontada Aqui é a haste, ó Aí eles prendem aqui, ó A agulha Com a haste A agulha passa lá dentro Aí eles pingam a tinta lá dentro Aí aqui, ó Eles vão soprando Como... Aqui, ó Eles vão soprando aqui Como eu tô sem aqui a... A mangueirinha, né? Eu vou soprar aqui Só pra vocês entenderem Como que faz E aí vai bater na agulha ali, ó Interessante, né, galera? E... Esse aqui é um outro modelinho lá, ó Esse amigo meu fala Que ele aprende essas máquinas Esse aqui ele usou um prendedor, ó Esse aqui tá mais simples Aquela ali tá mais bem feitinha, né? E... Ele disse que é foda Porque ele acaba de prender Ele ouve o barulho, né? Que... Do cara soprando esse negócio Aí não demora muito Ele toma dos caras No outro dia tá... Em alguma cela rolando De novo tatuagem E a tinta Como que esses caras Conseguem passar tinta lá dentro, né? Essa é a pergunta Que todos fazem E querem saber, né? Galera, eles fazem a tinta lá Como que é feita essas tintas? Eles pegam plástico Queimam Colocam uma folha de papel sulfite Em cima, assim, ou qualquer coisa Essa fumaça sobe Fica em cima do papel Eles raspam Aí fica aquele pozinho preto, né? Daquela fumaça Aquela fulinge Que fica do plástico queimado Eles raspam E fica aquele pozinho Aí eles pegam o pozinho Jogam aqui dentro E misturam com dipirona Dipirona A tinta é até cheirosa, né? Porque tem cheiro de dipirona aqui Sabe? Aquele cheirinho doce Então, galera, é isso Dipirona com pó Do plástico queimado E aí, com isso Eles fazem a tinta Que beleza, não? Será que é um visa-prova isso? É isso, galera Só pra mostrar essa curiosidade Que eu consegui lá Através desse meu amigo Pra vocês Quando eu disse Que quando ele conseguisse Pegar essas máquinas Que me trouxesse Pra eu poder Trazer pro canal Essas engenhoca Que os caras usam Para se tatuarem Dentro da cadeia Criatividade não falta, né? Galera, pra esses caras Agora, fica a curiosidade, né? De saber a força do pulmão Desses caras Pra empurrar a tinta E fazer a tatu E o resultado Dessas tatus, né? Mas, enfim É isso Então, agradeço aí Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí pro Rick E não deixa de seguir o Rick Tá bom? Forte abraço, galera Valeu!